A desestatização da Eletrobras é considerado o maior processo desse tipo realizado no Brasil e que deve ser finalizado em janeiro de 2022 com potencial para gerar 100 bilhões de reais em investimentos nos próximos anos. Além disso, representará redução na conta de luz, como explica o secretário especial de desestatização, desinvestimento e mercados do Ministério da Economia, Diogo Maccord. Por que vai baixar a tarifa? Porque hoje, ano após ano, há oito anos, o espaço termoelétrico, a óleo e o diesel, que me custa R$ 1.000,00. E eu estou substituindo por um bloco que me custa R$ 360,00 no máximo. Pode diminuir no processo de leilão. E além disso, você tem recursos bilionários que estão entrando diretamente na CEDEA para reduzir tarifa.